Um cantinho violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra soar Na janela do céu O corpo falhou O Redentor que lhe entrou Eu quero a vida sempre assim Com o céu Felicidade, eu amo Muita calma pra pensar E eu que era triste Ao encontrar você E eu conheci Conheci O que é felicidade? 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 O que é felicidade?